Com a redução do isolamento, o trânsito no estado de São Paulo, aos poucos, volta ao normal. E o número de acidentes aumentou. Em julho, foram mais de 400 mortos, 15% a mais do que no mês anterior. De carro, moto ou caminhão. Todos esses acidentes foram registrados recentemente. O trânsito do estado de São Paulo registrou em julho mais de 400 mortos, um número 15% maior do que em junho, o que faz essa triste estatística retornar a um patamar próximo ao da pré-pandemia. Buraco, fechada. Falta de atenção no trânsito, não olha no retrovisor, não dá seta. Os motociclistas, agora para atender quem ainda se mantém em casa, seguem como as principais vítimas. Foram 139 mortos no mês passado, mesmo número de julho de 2019. Você tem um maior número de entregas de produtos, de remédios, de comida, e isso faz com que você tenha, por consequência, mais acidentes de moto. Já quem transporta uma maior quantidade de produtos, também viu o número de acidentes com vítimas crescer. De junho para julho, o número de acidentes com mortes envolvendo caminhões no estado de São Paulo, mais que dobrou. Entre os motivos estão a retomada de algumas atividades durante a pandemia, o aumento nos índices de congestionamento e a demanda por entregas. Houve esse aumento de mais de 100%, muito focado nesse aumento de atividade na construção civil e também da circulação de caminhões por conta de entrega do comércio eletrônico. Há 50 anos na estrada, Olivir nunca se envolveu num acidente e com as pistas um pouco mais livres, anda ainda mais cauteloso. Quando chove, tem que andar moderado. Nas curvas moderadas, aí evita muito acidente.